Paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindos a nossa leitura bíblica diária. Hoje leremos capítulos 7 e 8 de Isaías, que dizem assim. Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. E o seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, saiam, você e seu filho Sear-Jazub, e vão encontrar-se com a casa no final do aqueduto, do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenhas fomegantes. Rezim a Síria e o filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividí-lo entre nós, e vamos fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o Senhor soberano, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim estará destruído, demais para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Olha só. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emmanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia o homem que tiver uma vaca e duas cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia mil videiras no valor de doze mil quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à assolta e as ovelhas correrão livremente. Capítulo 8 diz assim, A fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário. Mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guardem o mandamento com cuidado. Excele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. Israel, em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem médiums e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus dedos e os mortos em favor dos vivos. Respondam, há a lei e aos mandamentos. Sem eles, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos, vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois, olharão para a terra e só verão aflições. Trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Misericórdia. Senhor, obrigado por esta leitura. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã. E que agora, Senhor, o Senhor possa falar conosco também através do devocional que nós vamos assistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, adeus. Amém. Amém. E aí